Olá, aqui é o Conrado Adolfo, criador do método 8P de alavancagem de empresas e nessa aula vou falar para você, vou revelar para você os 3 melhores nichos ou segmentos para você trabalhar, os 3 melhores nichos para você trabalhar, os mais rentáveis, os que vendem mais e como que você pode aproveitar dessa informação mesmo que você não esteja em nenhum dos 3 nichos que eu vou falar agora. Então vamos lá, os 3 nichos que mais dão dinheiro, que são mais rentáveis no mundo vendendo para pessoa física, são 3, o primeiro deles é o nicho de relacionamentos, relacionamento homem e mulher, relacionamento parentalidade, relacionamento de namorados, relacionamento entre casais, casados, relacionamento paquera, sedução, relacionamento de maneira geral e isso é óbvio, as pessoas elas tem muita dificuldade de se relacionar com outras pessoas porque a outra pessoa ela revida, ela responde, ela diz não, ela chora, é muito difícil você lidar com uma outra pessoa, então quando você está no negócio de relacionamentos você pode acreditar que você vai ganhar muito dinheiro. Por exemplo, os aplicativos de encontros, Tinder da vida, cara, uma indústria milionária, os eventos para casais, seja igreja, seja coach para casais, indústria milionária, empresas que, terapia de casal, então, livros que falam sobre isso, baladas, a balada está na indústria de relacionamento porque muita gente, muita gente vai para balada para encontrar o seu par perfeito, para encontrar a sua alma gêmea, não é verdade? Então baladas estão entretenimento e relacionamentos também, paquera, sedução, relação, então essa é uma indústria gigantesca, gigante, indústria do sexo é uma indústria dentro de relacionamento, companhia sexual, então é uma indústria gigante, monstruosa, esse é o primeiro nicho que é uma indústria, eu estou falando nicho aqui, mas tem muito mais coisa em volta disso. Segundo, vamos chamar de nicho para facilitar, segundo nicho ou um conjunto de nicho, o mercado ali que você pode trabalhar é o de aparência, é o de boa aparência. Conrado, como assim? Por exemplo, dentro dessa indústria da aparência a gente tem emagrecimento, emagrecimento está na indústria da aparência gigante, é um negócio gigante, negócios ligados a emagrecimento são cada vez indústrias maiores, alimentação saudável para emagrecer, academia, shakes, pílulas, gigante, 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 massa muscular, fica forte, malhar, uma outra indústria gigante, indústria de suplemento, academias, gigante, bombas, gigante é aparência também, estar, parecer bem, indústria de status, carros, carros incríveis, roupa, uma boa roupa, indústria de aparência, então a indústria da moda é uma indústria gigantesca também, então tudo está no mercado de boa aparência, as pessoas querem parecer bem, elas querem parecer bonitas, indústria da joia, indústria da joia está na indústria, está em duas indústrias, está na indústria de relacionamentos, porque você dá a joia muitas vezes, que ali tem muito gatilho mental da culpa também, marido que vive viajando, executivo de uma grande empresa, quando ele volta para casa, ele está há 15 dias sem passar em casa, ele compra uma joia e dá a joia para a esposa, tentando substituir presença por presente, não é? Acontece isso? Não acontece, quase não acontece, é a indústria do relacionamento e tem a culpa ali no meio né? E também a indústria da boa aparência, uma joia, uma mulher com uma joia, um belo vestido, uma joia, essa é uma outra, é um outro jogo assim gigantesco, gigantesco, talvez um dos maiores, não o maior, mas ele é, talvez seja o segundo maior, talvez a indústria ali do relacionamento, depois essa indústria que eu vou falar e depois boa aparência, talvez nessa hora, depende muito, depende do país, da cultura, mas os três são muito grandes, que é a indústria do ganhar dinheiro, dinheiro, a indústria do ganhar dinheiro é gigantesca, porque que eu digo que a indústria do ganhar dinheiro é um pouco menor do que a indústria do relacionamento? Porque mesmo quem tem dinheiro tem dores, necessidades aqui em relacionamento e quem não tem dinheiro, tem necessidade de relacionamento e de dinheiro, mas aqui em cima quem tem dinheiro também tem dificuldade de relacionamento, a indústria do relacionamento é gigantesca, é muito grande e o ganhar dinheiro também, lógico né? Ganhar dinheiro, fazer as pessoas ganharem dinheiro, dinheiro, eu por exemplo com o método 8ps eu estou na indústria de ganhar dinheiro, eu ensino empresários a ganhar mais dinheiro do negócio que eles já tem, do negócio que eles já tiram dinheiro, porém deixam muito dinheiro na mesa, eles podem tirar muito mais dinheiro do negócio deles, mas você pode tirar muito mais dinheiro do seu negócio, mas você não tem a técnica, você não tem a ferramenta certa para extrair valor desse negócio, como se fosse uma mina, você tem uma mina de ouro, só que é pedra né? E aí você tem um lápis para tirar o dinheiro, o ouro de trás dessas paredes, você fica lá né? Com o lápis lá, não funciona, não funciona, por mais, melhor que seja a ponta desse lápis não funciona, quer dizer, você tem uma mina de ouro que é o seu negócio e você não consegue extrair todo o ouro de lá, porque você não tem a ferramenta certa, o que que eu faço pelos meus alunos? Eu dou uma picareta para esse empresário, para ele ter a picareta e ele bater com a picareta, pá, cinza, martelo, eu dou ferramentas para ele tirar o ouro de trás dessas pedras, então eu estou na indústria de ganhar dinheiro, empresários que querem ganhar mais dinheiro com o próprio negócio, essa é a minha indústria, quando você está em alguma dessas indústrias, você cresce, só que você pode falar o seguinte, mas Conrado, eu não estou em nenhuma dessas indústrias, eu vendo câmera fotográfica, como que eu faço? Ok, você pode se plugar a uma dessas indústrias, por exemplo, digamos que você plugue o seu produto, câmera fotográfica, a indústria de ganhar dinheiro, você plugou, você plugou ali, como? Como se tornar um fotógrafo e ganhar dinheiro com essa profissão que fica cada vez maior com a de venda da internet, pronto, você transformou o seu produto que é a câmera fotográfica e colocou dentro da indústria de ganhar dinheiro, pense em como que você consegue, às vezes não dá, às vezes não é possível, por exemplo, água, eu até citei em uma outra aula aqui o exemplo de água, vindo água, Conrado, e aí, você pode plugar água na indústria de boa aparência, porque que beber água faz com que você tenha uma aparência muito melhor, a pele, você emagrece, você fica com mais viço, mais viço, e por que? Então é esse tipo de pensamento que você tem que começar a arquitetar, como que eu plugo? O meu produto numa dessas grandes, desses grandes nichos, na indústria, dessas coisas gigantes, como que eu plugo? Se der para você plugar, você no mínimo vai ter uma oferta a mais para fazer para o mercado, como é que você ganha dinheiro vendendo água? Por exemplo, tem uma mentorada minha que ela tem um curso que ensina a vender, a fazer brigadeiros, ela tem um curso que ensina a fazer brigadeiros, ela vende esse curso para dona de casa, que querem aprender a fazer brigadeiros e ter uma renda extra, essa palavra renda extra é muito forte, então ela está no negócio de brigadeiros? Não, ela está no negócio de ganhar dinheiro, tem um outro mentorado meu que ensina a fazer festas infantis, então ele ensina mulheres a fazerem festas infantis e venderem isso para as amigas, ele está na indústria, no mercado de festas infantis? Não, ele está na indústria de ganhar dinheiro por meio das festas infantis, no caso de brigadeiros por meio de brigadeiros, como? Como que você se pluga, como é que você pluga o seu produto, o seu serviço em uma dessas indústrias? As pessoas querem ter boa aparência, as pessoas querem ser ricas, as pessoas querem se sentir sexys e atraentes, são três desejos universais, existem dez desejos universais, estou explicando três empresas que criam grandes indústrias para você plugar o seu produto ou o seu serviço, tudo bem? Então pensa aí, como é que você consegue fazer isso, como é que você consegue plugar o seu produto ou serviço em uma dessas três grandes indústrias, esses grandes mercados? Se você gostou dessa aula, compartilha essa aula com outros empresários que precisam alavancar o negócio, que estão com dificuldades, ou então que simplesmente querem fazer o negócio ficar maior. Então compartilha essa aula, pega o link aqui, joga no WhatsApp, marca um amigo aqui embaixo, compartilha porque essa aula é muito valiosa. E se você quiser aprender mais táticas de alavancagem de negócio, por exemplo, aprender os dez desejos universais, eu falei de três aqui, você pode ir na imersão 8ps, que é o meu treinamento de marketing e vendas, que hoje é o maior treinamento de marketing e vendas do Brasil. Então você pode ir lá, é só você entrar em 8ps.com, número 8p de pato, s de sapo, 8ps.com e ir lá para descobrir se a imersão 8ps é para você fazer ou não, ok? Então até a nossa próxima aula e um grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho